Sejam bem-vindos pessoal, eu vou aqui na live do Nelly Fucking Dutty Mas, puta sei que vamos lá jogar The Call of Fucking Dutty Mobile Para relembrar gente, vai haver passatempo, é eu gosto de fucking giveaway para toda a gente Mais informações no canal a partir de terça-feira E vamos dar continuidade aqui ao percurso de chegar pelo menos aos primeiros 100 subs Sigam, partilhem e gostem de vídeo Vamos lá Vai ficar bem Isto é normal, eu começo assim Mestre de Blackout, a match is about to start A time on the mission, get ready Tchau, tchau. 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 . 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 Ah, f***. Ah, f***. Welcome to Blackout, soldier. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. 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 First blood. Time for the mission. Time for the mission. Get ready. Time for the mission. We scorers. Time for the mission. Get ready. Obrigado. 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 Airdrop incoming. Airdrop is delivered. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Airdrop incoming. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. 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 Airdrop has been delivered.